Ministro, governador, são tantos nomes que podemos chamar, bem-vindo aqui, obrigado por estar com a gente, uma boa noite. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Vera Magalhães, boa noite a todos os ouvintes da CBN. Eu queria começar aqui com uma questão, e depois a Vera segue, mas primeiro sabendo um pouco do que aconteceu no decorrer do dia, porque tivemos a operação e depois as suas manifestações durante o dia, e a partir daí alguma evolução desse caso, alguma coisa? Porque por parte da Presidência da República, ou do Governo Federal, não houve nenhuma, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, não houve nenhuma resposta, nada foi dito sobre isso. Olha, eu fui vítima de uma aberração, e qualquer brasileiro que tenha um mínimo de equilíbrio e que cultive o direito, como eu procuro cultivar, dará razão a essa minha afirmação. Entretanto, eu acho que como homem público, eu devo explicações humildes a todos os brasileiros que eventualmente prestaram atenção nisso. Foi determinado por um juiz federal do Ceará, uma busca e apreensão aqui na minha residência e de outras tantas pessoas, e o pretexto dessa busca e apreensão determinada pelo juiz, seria colher provas de que eu estaria envolvido em receber propinas, propinas, de uma licitação fraudada, ou em que eu teria influenciado nessa licitação, do estádio Castelão em Fortaleza. Isso é uma aberração absolutamente inominável por algumas circunstâncias que os meus advogados trouxeram, porque até aquele momento em que a polícia chegou aqui, eu não tinha sido informado de absolutamente nada. Portanto, explicando com humildade, vocês me interrompam se for necessário, e eu peço que a imprensa brasileira investigue isso que eu vou falar aqui. São coisas práticas e objetivas. Primeiro, os fatos a que se refere à delação premiada que deu base a tudo isso, teriam ocorrido entre 2011 e 2012, 10 a 9 anos atrás. Aqui já tem uma questão prática, importante, é que uma busca e apreensão é uma providência cautelar, antes da denúncia, antes de formação de culpa, para que a polícia tenha, com a pressa às vezes necessária, a possibilidade de se apropriar de provas que eventualmente podem ser destruídas se não fizer uma urgência. Os fatos que eles estão procurando provas teriam acontecido pela delação premiada lá no ano de 2012. Não existe busca e apreensão com tal passagem de tempo. Esta licitação acontece, e a delação premiada acontece no âmbito da Lava Jato, e eles mencionam que no estado do Ceará uma delação premiada em 2017. E agora, 2021, eles fazem isso sem me ouvir, sem me dar audiência em nada. Agora eu tenho os fatos. Vamos aos fatos que os meus advogados me trouxeram. A licitação do Castelão foi pelo tipo menor preço, foi uma concorrência internacional. O preço do edital foi derrubado na concorrência 100 milhões, a valores da data. Então saiu pelo menor preço. Então seria a primeira vez que alguém cobraria propina para escolher a proposta mais vantajosa para o estado, derrubando, não é um trocado, 100 milhões de reais do preço do edital. Esse é o primeiro esclarecimento. Segundo, eu não era autoridade pública, o meu irmão era governador do Ceará. Eu não era autoridade, não ocupava nenhum cargo, não tinha responsabilidade nenhuma. Terceiro, quando nós comparamos o preço do Castelão, obtido por essa concorrência internacional, ele foi o estádio mais barato de todos os estádios construídos no Brasil e comparativamente com os estados das Copas do Mundo, que aconteceram no planeta Terra de 2002 até aqui, também o Ceará chegou com o menor preço de todos os estádios. Portanto, seria também um indício muito forte de que a concorrência aqui foi séria e correta. Agora, a minha parte, onde é que eu entro nisso? Uma delação premiada que não me cita, em nenhum momento, não diz que eu pedi propina ou que eu recebi propina. Nenhum deles diz isso, ao contrário. Os meus advogados me trouxeram agora aqui, os documentos, estão comigo aqui, e um deles, o dono da empresa, eu não lembro, mas seria lisonjeiro se eu me lembrasse, diz que me procurou, preocupado em alguma coisa que tirasse ele da concorrência e que eu teria dito a ele, dono da empresa, de que ele ficasse sossegado, que no Ceará as concorrências são ganhas por quem ofereceu o menor preço. Isso é o que está dito na delação premiada. O resto é arbitrariedade. Ministro, o senhor falou mais cedo em estado policial, determinado por Jair Bolsonaro. O ano que vem a gente tem eleições presidenciais e o senhor é um pré-candidato. O senhor teme que esse modus operandi preceda todo o processo eleitoral, atinja não só o senhor, como demais candidatos? E o que o senhor pretende pedir de providências aí, tanto à Procuradoria-Geral da República, quanto ao Supremo Tribunal Federal, em relação a essa possibilidade específica? Se você vir, eu esqueci de dizer no primeiro argumento, de que o delegado da Polícia Federal me colocou como agente público. Quando qualquer pesquisa vai olhar que eu não era agente público, muito menos vinculado a esse tipo de assunto. Meu último mandato político foi 2006, 2010, deputado federal. Depois eu fui secretário de saúde do Ceará por um ano, e muito longe de todos esses fatos que aconteceram. Portanto, o delegado é que induz o juiz em erro. Entretanto, eu não quero ser ingênuo. Eu estou interpondo a primeira petição, é para que o juiz, à luz do argumento que eu estou dando, de que eu não fui citado por ninguém, ninguém diz que eu pedi ou que recebi qualquer tipo de propina ou vantagem. O que justifica uma busca e apreensão escandalosa? Dez anos depois, se não, um esforço de lesão de imagem, de ferir a minha autoridade moral. Eu que sei que sou uma pessoa agressiva, que vivo denunciando as mazelas do Brasil, inclusive especialmente a corrupção dos outros, eu tenho que dar exemplo. Eu não tenho nenhuma moral com nenhum brasileiro se eu deixar na minha biografia uma mancha de uma pessoa que recebe propina numa licitação. Eu que fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, fui ministro da Integração Nacional, fiz projetos monstruosos como o projeto de São Francisco. Nunca, em 40 anos de vida pública, passei por esse tipo de constrangimento, nem para ser absolvido. Então, o que é que eu vou fazer? Já fiz aos advogados fazer uma petição para que o juiz, à luz desses argumentos, possa dizer agora se ele foi ou não induzido em erro pelo delegado. Claramente, as aspas que o juiz cita são todas mentiras do delegado no que se refere a mim. Aos outros, cada um que se explique, meu irmão, eu sei que é honrado, que é sério, está respondendo. Os números são absolutamente esses que eu lhe dei. O estádio mais barato, a licitação internacional, derrubou 100 milhões de reais em relação ao preço do edital, porque aconteceu essa concorrência aberta, limpa, como acontece na vida de nós aqui, cearenses, a vida inteira que não estamos muito longe de qualquer tipo de escândalo. E se o juiz persistir nisso, eu vou representar contra a sua excelência no Conselho Nacional de Justiça. E contra o delegado, vou fazer todas as representações que ele puder responder, tanto pela prevaricação, quanto pelos crimes de calúnia, injúria e difamação com as quais ele faz, atrabiliariamente, claramente a serviço do bolsonarismo boçal, que está tentando aparelhar as instituições brasileiras. Pô, ministro, a Vera tentou levar um pouco mais adiante a questão aí da campanha eleitoral, né? Mas eu vou tentar abordar da mesma forma essa questão para ver se ela é respondida, mas trazendo para um outro ângulo. O que que leva o senhor a estabelecer essa relação com o presidente Jair Bolsonaro nesta operação? Levando em consideração que foi um ministro da Justiça Federal, um juiz da Justiça Federal, desculpa, no Ceará, que tomou essa decisão e que a Polícia Federal foi lá e cumpriu a ordem de um juiz federal. Levando em consideração também que tem o irmão do senhor como um senador da República. Onde que o senhor estabelece uma relação da operação em si com um direcionamento, uma ordem do presidente Jair Bolsonaro? Eles trocaram de delegado nesse assunto, nesses oito anos, quatro vezes. A maior parte dessas trocas recentemente. A condição mentirosa com que o advogado induz o juiz, ou se o juiz quisesse explicar, pode ser também conivente, porque, infelizmente, o Bolsonaro está apodrecendo todas as instituições. A Polícia Federal é uma instituição muito séria. Muitos delegados, muita gente da Polícia Federal está me ligando para dizer que é um constrangimento, que é um absurdo, que eles não aceitam, que estão achando uma aberração que aconteceu. Qualquer jurista pode vir em socorro, não de mim. Mas a pergunta é, se faz uma ação cautelar, escandalosa, contra um homem público, dez anos depois dos fatos alegados, se faz isso? A pergunta é essa que tem que se fazer. Portanto, eu não tenho a menor dúvida, eu não sou ingênuo. O Bolsonaro está fazendo o diabo para aparelhar as instituições, não é para me perseguir, é para proteger os filhos. E agora está virando claramente, se você vir as aspas do delegado, como eu acabei de ver, agora com os meus advogados trouxeram, é um conjunto absurdamente mentiroso, porque nenhum delator me menciona. Quando me menciona, diz que me procurou e que eu disse que quem ganharia eleição, com licitação no Ceará, é quem oferecesse o menor preço. Bom, ministro, a gente tem visto aí várias suspeitas de irregularidades recaindo sobre a PF, troca de delegados em outros inquéritos que dizem respeito ao Ricardo Salles, que dizem respeito ao filho do presidente, ao blogueiro Orlando Santos, e agora isso. O lavajatismo, entre aspas, foi uma das tônicas da eleição de 2018. E depois, muita coisa foi revertida pela justiça. O senhor acha que a gente está vendo surgir um novo movimento com essas características? Eu acho, mas é a seguinte, é a história se repetindo como farsa. Por quê? A Lava Jato, vamos ter clareza, a Lava Jato tinha uma base, de fato, verdadeira. Sabe, o Lula deu um bilhão de reais de contrato ao Eunice Oliveira na Petrobras. Isso é verdade. O Jadel Vieira Lima foi pilhado com 52 milhões de reais em malas no seu apartamento. Isso é fato, é real. O que, entretanto, eu vim avisando há muitos anos, desde 2015, é que o Sérgio Moro espalhou nulidades, fazendo política no processo. E o resultado prático brasileiro está vendo. Quem duvidar, procure no Google, eu denunciando isso. Agora se repete como farsa, porque, veja, Vera, a polícia entrou na minha casa, às seis horas da manhã, levou dois computadores, um tablet e o meu celular onde está a minha agenda. Você acha mesmo que, com a ciclagem tecnológica, os meus computadores de hoje têm alguma coisa a ver com algum mal feito que eu tenha feito há 10 anos atrás que eu não fiz? Você acha razoável eles pegaram e fotografaram o diário particular da minha mulher que era casada com outra pessoa na data? Percebe? Se as pessoas não se indignarem com isso, eu vou me indignar. Sabe? E eu, como eu sou limpo, eu vou partir para cima desses canalhas. E o canalha-chefe dessa república chama-se Jair Messias Bolsonaro. Bom, de minha parte, agradeço. Eu peço a vocês... Tá certo, então, ministro. Deixa eu só pedir a vocês, por favor, como um democrata, eu suplico a vocês, investiguem se isso é verdade, se a concorrência foi feita internacional pelo menor preço, se o preço que foi alcançado foi 100 milhões abaixo do preço do edital, e se eu era agente público, e se o delator em algum momento menciona nem remotamente que eu teria pedido ou recebido qualquer tipo de propina. Façam isso em homenagem à democracia. Se eu tenho meus defeitos e eu sou uma pessoa mal querida por muita gente, é em proteção da democracia e do Estado de Direito que eu faço esse apelo a vocês que têm o poder de investigar essas coisas. Certamente, a imprensa vai fazer isso e a gente já começou trazendo o senhor aqui para falar sobre isso, ministro. Eu agradeço muito. Eu fico comovido com esse gesto, a imprensa inteira está fazendo isso comigo hoje, eu sou muito agradecido por isso. Obrigado, ministro. Obrigada e até a próxima. E a gente certamente vai acompanhar esses movimentos aí de reação com relação a esses atos injustos, né, no aspecto do ponto de vista de cumprimento de decisão judicial, de buscar provas que não fazem realmente nenhum sentido depois de tanto tempo. Obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Até logo.